Estamos de volta e prosseguimos com os factos marcantes deste primeiro ano da CMC TV. O segundo trimestre aqui no Canadá e também nos vizinhos dos Estados Unidos não começou bem. Um ataque em Edmonton com atropelamento e morte de um oficial da polícia foi considerado um ato terrorista. O terrorismo trouxe mortes e tristeza também aos Estados Unidos, com um atirador que atacou a multidão num festival em Las Vegas. Nos eventos comunitários, o aniversário do Arsenal do Minho, da Casa dos Pobeiros, Casa dos Açores e da Academia do Bacalhão, em Toronto. Noite de fades e aniversário do Centro Cultural Português de Mississauga. O jantar do Together Helping Women. O objetivo da organização é ajudar mulheres com câncer. É claro que a nível de apoio nós damos a qualquer mulher, não importa o escalão financeiro que ela tenha, mas a nível financeiro não. Nós temos as nossas regras, é para aquelas pessoas que têm um baixo rendimento, que não têm seguros ou que não têm um cartão de saúde. A inauguração do novo Lusopil Support Center em Mississauga. A 19ª edição do Scholarship Trust Fund Dinner, da Leuna 183. O Santo Tatuinho da Associação Cultural do Minho. O jantar de apoio aos jovens sem abrigo de Toronto. A Semana Cultural Alentejana. O Festival de Ranchos Folclóricos da Casa da Madeira. A nomeação da Lusocanadiana Ana Bailão como vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto, foi um momento histórico para a representatividade política da comunidade de língua portuguesa. Eu acho que a comunidade portuguesa vai reagir com orgulho, porque eu certamente me sinto filha desta comunidade. Muito deste envolvimento comunitário, do que eu aprendi de organizações e de organizar a comunidade, foi dentro da comunidade portuguesa e eu sinto-me uma filha desta comunidade. Esta comunidade portuguesa não me conhece da política, conhece-me já bastante antes da política dos meus tempos de universidade. E portanto, eu acho que da mesma forma que eu me sinto muito filha desta comunidade, eles sentem que eu sou uma filha deles e sentem, como qualquer pais, sentem orgulho quando há um reconhecimento desse trabalho. As ações do Comitê para Trabalhadores Indocumentados em Toronto, em defesa dos imigrantes ilegais da comunidade. Este comitê é exatamente para fazer o lobby ao Governo Federal, para dar a conhecer ao Governo Federal os problemas que estamos a atravessar, seja na comunidade italiana ou portuguesa. E cinco anos depois, um homem canadiano e a sua família, capturados pelos talibãs, foram libertados. Josh descreve os cinco deles sendo no tronco ou no tronco de um veículo, e uma intercessão. Não sei quando eles foram fora ou quando eles começaram a ver, mas Josh descreve os 35 personelos de armadilha totalmente pacistana, e que, no final, os cinco pessoas naquele carro, capturados, ele descreveu esta noite como mortos, e os cinco deles sobreviveram. Então, ele foi bastante efusivo na sua honra para a militação pakistana. A apresentação do projeto SmartTrack em Toronto. Bom, a ideia aqui, e o compromisso aqui, é que entrega o serviço de SmartTrack na linha GoTrain para o mesmo preço que o TTC. E isso é um esforço para garantir que as pessoas não se sentem desculpados por usar um serviço ou outro, porque é mais caro. E assim que as pessoas sentirão que elas podem ir para o outro entre o TTC e o serviço de SmartTrack, e usá-los para chegar onde eles precisam de ir. A meados de outubro, acompanhámos o início de uma das maiores paralisações nos colleges em Ontário. Foram meses sem aulas e muitos prejuízos. Fé e devoção para celebrar a última aparição de Nossa Senhora de Fátima. Em Toronto, procissão das velas e missa. E o Halloween chegou, com a participação da comunidade luso-canadiana e o primeiro-ministro mascarado de super-homem. Em novembro, uma série especial de reportagens sobre a festa de aniversário do jornal impresso do Correio da Manhã Canadá. Tony Carreira veio de Portugal para uma noite de muita comemoração. É sempre útil para divulgar aquilo que é nosso, para falar com os portugueses que vêm aqui, seja independentemente do nome, é sempre importante, porque é um meio de comunicação, um meio de estar informado, de saber as coisas que acontecem, tanto localmente, e suponho também dão notícias que não têm a ver só com as coisas que se vivem aqui. Portanto, é sempre importante, seja aqui, seja na China, onde é João Português, é sempre importante um órgão de comunicação social que comunique as coisas, para as pessoas saberem, para as pessoas se sentirem, nem que seja para juntar, para que o núcleo e as pessoas não se separem, que se sintam que há algo à volta, que os une isto e outro tipo de coisas, claro que sim. Portanto, é bom e desejo a maior sorte do mundo para que qualquer órgão de comunicação social, fora de Portugal, que permita juntar ainda mais os portugueses. Na Câmara dos Comuns, no Parlamento Canadiano, a aprovação do projeto de lei da deputada federal de Davenport, Julie Zerovic, que reconheceu o junho como o mês do património português e o dia 10 como o dia de Portugal. O lançamento do King Street Pilot, que cortou o tránsito na King Street para dar prioridade aos streetcars. Kim Barreiros, de passagem pelo Canadá, veio ao nosso estúdio para uma entrevista com muita música. E não se esqueçam daquele país pequenininho que lá está, sempre à vossa espera, que é o nosso cantinho. E muitas felicidades para todos os portugueses que estão neste grande e maravilhoso país. A Parada de Santa Claus deu início às festividades do Natal em Toronto. As repercussões do aumento do salário mínimo nas empresas luso-canadianas... Ora bem, evidentemente que traz mais gastos, trazendo mais gastos, traz problemas de pagamento. Evidentemente que alguns empregados até merecem um pouco de aumento. Na realidade é um aumento um pouco exagerado, pelo menos muito de repente, na minha opinião. Segundo, há empregados que na realidade não merecem esse aumento, porque quando temos hoje, estamos a atravessar uma altura difícil com o empregadismo. Eu já fui empregado há seis anos, sei o que fui e sei o que se pode fazer e realmente é por isso mesmo que eu digo. Mistério na morte de um casal de milionários em Toronto. Barry, Ione e Sherman foram encontrados mortos na sua mansão na cidade e as investigações geraram muita polémica. Dezembro chegou e acompanhámos desde o início aquele que viria a ser um dos mais graves casos de assassinos em série no Canadá. O desaparecimento de dois homens gays em Toronto levou a polícia a investigações até Bruce MacArthur, o jardineiro que matou oito homens e enterrou os corpos nos quintais das casas dos seus clientes. Crimes que chocaram a comunidade gay e tiveram repercussões internacionais. Nos eventos comunitários, a cobertura das muitas festas natalícias, nos clubes e associações e locais ligados à comunidade portuguesa no Canadá. Na maior feira de construção, arquitetura, imobiliário e decoração da América do Norte, a presença de Portugal. Tentar vender os nossos produtos. O Canadá é um mercado objetivo para nós. Há alguns anos que tentamos entrar no Canadá. Felizmente, atualmente, temos já alguns clientes a trabalhar regularmente. A Toronto ainda não estamos a tentar arranjar um distribuidor aqui, mas noutra cidade já temos. Esta feira corresponde a tentar consolidar o trabalho que já temos e tentar aumentar a nossa presença no Canadá. Os 43 anos da banda Lira do Sagrado Coração de Jesus da Paróquia de Santa Helena em Toronto. O nosso primeiro Natal também foi comemorado com um open house, com a presença de parceiros e clientes. Este é um grande valor. Por quê? Porque eu conheço Eduardo. Eu conheço ele há muito tempo. Ele é um publicista, ele é um jornalista, ele é um escritor, ele é um escritor, ele é um cara de comunidade. Ele costumava ter sido parte da organização, que eu tenho atualmente. E agora ele é um jornalista de televisão, programador, e um português, um avançador da maior proporção. Então, estou aqui para ver como o seu operação é. Nos telejornais das festas natalícias, um passeio pelo Distillery District. Mais festas na comunidade e as mensagens de Natal. Em nome de todos os sócios do Centro Cultural Português Missaga, quero desejar a todos os amigos, sócios, patrocinadores, um feliz Natal e um feliz Ano Novo, e que frequentem sempre o Clube Missaga. Muito obrigado. Meu nome é Emily Raposo. Tenha um Feliz Natal a todas as pessoas do mundo. Eu desejo-vos um Feliz Natal. Oi, todos. Eu sei que vocês conhecem o meu irmão João, mas eles me gostam mais. Eu quero dizer a todos um Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Gostava de desejar à comunidade em geral um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Eu queria desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, da minha casa à vossa casa, e tudo de bom para o Ano Novo de 2018. O meu nome é Otília da Silva Ponte. Quero desejar a todos os portugueses, canadianos, em todos em geral, um Feliz Natal e com o Ano Novo nos traga as maiores prosperidades que nos possa dar. Com saúde, paz e amor. Sou a Piri Domingos, presidente da banda do Sagrado Coração de Jesus, Music Society of St. Helens, da Paróquia de Santa Helena. E aqui deixo votos de um Ano Novo muito feliz, um Natal muito feliz com todas as vossas famílias, desta grande banda para a vossa família, da minha família para a tua. Muito obrigada. Eu sou Steven Dalduca, MPP para Vaughn e Ministro do Ministro de Transporte. De minha família para a vossa, quero desejar-vos um Feliz Natal, um Feliz Natal e um Feliz Natal. Muito obrigada. Muito obrigada. A presidente da Câmara de Brampton, Linda Jeffrey, esteve nos nossos estúdios para falar de vários projetos para a cidade. Por favor, nos joinha no dia de léveo de Brampton City Hall, de 1 a 3, gostaria de ver-te novamente. Feliz Natal e Feliz Natal. O primeiro nevão do inverno foi registrado pelas nossas câmaras, anunciando que 2017 teria um White Christmas. A revista do ano e uma entrevista exclusiva da então-premier de Ontário, Kathleen Winnie, a CMC TV. A situação que nós temos agora é que a economia está fazendo muito bem. Nós estamos lendo crescimento em Canadá, nós estamos lendo crescendo o crescimento dos países de G7. O desempenho é ato de 17 anos. Então, tudo isso é muito bom. Mas a realidade é que há muitas pessoas que não estão compartilhando, e então, eles não estão se sentindo o benefício da economia. Mães no jorna estão se sentindo, eles não estão se sentindo, eles não estão se sentindo. Então, é isso que nós estamos vindo a Ráinam do Minimum Wage. Você sabe, se nós não conseguimos fazer isso, se nós não conseguimos fazer isso, para a gente que a gente não está fazendo nada, nós não conseguimos poder fazer isso quando a economia não está fazendo nada. Então, é isso que nós estamos vindo a Ráinam do Minimum Wage, Porque agora, se você ganha R$11.60 por hora, você não pode olhar para sua família, mesmo se você estiver trabalhando full-time.